A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A unidade do Cicred e TAPES convida para reunião de núcleo com os associados a ser realizada no dia 23 de fevereiro, às 20h, na Associação dos Idosos Aposentados e Pensionistas de TAPES, a IAPT. A participação dos associados é importante para dialogar, decidir e cooperar com o futuro do Cicred. Confirme a sua presença até a segunda-feira, 22 de fevereiro, pelo telefone 3672-3313. Se você é associado, participe, porque gente que coopera cresce. Música Música Música